E a boca é quente, não tem nem mal A todo lugar é tipo, que tipo, que volta Música 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 Mandando ver, no risco da madrinha, querendo se engoleir Um estilo diferente, entende e dá prazer Eu sei que eu apresente, te faço enlouquecer, faço enverter Mandando ver, no risco da madrinha, querendo se engoleir Um estilo diferente, não entende, me dá prazer Você que leva e sente, te faz o que não quer Recebe, você que morre Vai passar mal, vira sua mente Como é o povo, fez o prato Que é o povo, é que a gente vem Não tem igual, tá todo carente No destino, então vai passar mal Vai passar mal, vira sua mente Como é o povo, fez o prato Mas vira o povo, fez o prato Não tem igual, tá todo carente No destino, então vai passar mal Vai passar mal, vira sua mente Como é o povo, fez o prato Mas vira o povo, fez o prato Não tem igual, tá todo carente No destino, então vai passar mal É passar mal, vira sua mente Como é o povo, fez o prato Mas vira o povo, fez o prato Não tem igual, tá todo carente No destino, então vai passar mal Vai passar mal, vira sua mente Como é o povo, fez o prato Não tem igual, tá todo carente No destino, então vai passar mal Não tem igual, tá todo carente 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 Obrigado.